O que é a exposição retrospectiva sobre a obra e a carreira do Daido Moriyama, um fotógrafo japonês que nasceu em Osaka em 1938 e tem hoje 83 anos. O Daido é um dos fotógrafos mais prolíficos e originais da fotografia ativos hoje, tem uma carreira muito longeva e ele foi um dos nomes mais influentes da fotografia internacional. Ele segue fotografando até hoje e a ideia da exposição é tentar mapear esse percurso dele desde os anos 60 até hoje, passando pelas diferentes fases, diferentes momentos do trabalho. Ele é um fotógrafo que mudou muito ao longo da carreira, ele começou trabalhando no Japão, ele nasceu em Osaka, mas se mudou para Tóquio muito cedo, com cerca de 20 anos e conseguiu trabalho em revistas de fotografia e muito interessado em fotografar a sociedade japonesa, as transformações da sociedade japonesa no pós-guerra. Aos poucos ele começou a duvidar, inclusive da forma como essas fotografias eram lidas e usadas pela indústria de comunicação de massa e começou a fazer um trabalho até conceitual para pensar como essa indústria definia o que era uma notícia, o que era um evento, o que era um acontecimento. Ao longo dos anos 60 e 70, principalmente, ele vai fazer diversas séries fotográficas preocupadas em pensar o que é a realidade dentro da imagem, o que uma imagem pode representar, quais são os limites dessa representação, como é que essa imagem pode traduzir o mundo e vai combater inclusive uma ideia bastante em voga ali naquele período, de que a imagem é simplesmente uma janela transparente para uma outra realidade e de que através dela você pode ter acesso a essa outra realidade. Cada vez mais durante esse período ele vai reforçar a ideia de que a imagem é uma representação, ela é uma construção bidimensional, ela tem uma intenção ideológica e ela tem um artista e um produtor por trás disso. Ao longo desse período, ele constrói um estilo que é muito próprio, que ficou depois conhecido como arebureboke, que são três palavras em japonês que significam granulado, teremido e desfocado. O estilo dele vai ser muito marcado por fotografias escuras, densas, com muita presença do grão fotográfico. Ele usava filmes de baixa exposição que marcavam muito esse grão. Tudo isso vai construir uma espécie de um Japão um pouco sombrio, bastante soturno às vezes, mas com um afastamento da ideia de nitidez e de claridade, que era não só um valor do jornalismo daquele momento, mas era como se ele estivesse se perguntando assim, é possível realmente usar a fotografia para enxergar o mundo, para enxergar a sociedade, para enxergar as coisas que vêm acontecendo. E ele, através dessa, digamos, eu acho, de uma investigação do próprio trabalho, de uma representação no trabalho, eu acho que ele tenta representar essa frustração e essa incapacidade que ele sente em tentar dar conta de uma representação que pudesse se tirar o Japão daquele momento, daquele período. No final dos anos 70, essa investigação radical do Daida em relação à fotografia e, no fundo, em relação a ele mesmo, vai levá-lo a uma crise criativa e até uma crise depressiva, muito difícil de superar, que ele só vai superar nos anos 80, com a ajuda de muitos amigos, editores, que vão convidar ele para produzir novos trabalhos. Dali em diante, o trabalho dele vai ser marcado por caminhos que se tornam, assim, linhas de trabalho, linhas de força importantes, né? Primeiro, a retomada das caminhadas. Ele vai voltar a fotografar a rua e voltar a olhar para o mundo e voltar a olhar para uma beleza muito simples e banal desse mundo e fotografar isso e tentar representar isso em imagens, bastante inspirado nos mestres de fotografia, aqueles que ele estudou ao longo da vida, né? A segunda, talvez, linha de força do trabalho dele nesse período vai ser uma investigação que ele vai fazer sobre a própria memória. Ele vai voltar para lugares que foram marcantes na infância dele e vai caminhar por esses lugares e tentar fazer com que memórias que estavam perdidas ou esquecidas, né? Na cabeça dele, ressurjam nessas caminhadas. E a partir desse momento em que, de uma certa maneira, as cenas que estão dentro da cabeça dele, as cenas que ele vê no mundo que está diante dele coincidem, ele diz que esse é o momento em que surge a fotografia dele, né? Em que ele realmente com a câmera ali atira a colo, resolve celebrar essas visões que ele tem e fotografar. Um dos aspectos mais interessantes do trabalho do Daido é o fato de que a carreira dele foi construída dentro da indústria de comunicação de massa. Então, ele sempre pensou a fotografia como uma linguagem reprodutível, acessível, democrática. Ele sempre rejeitou qualquer tipo de elitismo em relação à imagem. Ele não valorizou a cópia rara, a cópia preciosa. Ele imprimiu e reimprimiu as imagens em vários suportes, de várias maneiras, em várias formas, em papel fotográfico, em xerox, em lambe-lambes nas paredes. E essa dimensão bastante popular, inclusive, fez com que ele duvidasse até do papel do artista, né? Do artista como esse indivíduo que vai transformar o mundo através de sua arte, que consegue, através da fotografia, projetar uma visão única de mundo. Ao longo do tempo, o Daido tentou libertar a fotografia dessa visão, e, na verdade, nos libertar dessa visão, para mostrar que qualquer pessoa poderia fotografar e que o que há de mais interessante na fotografia é justamente o seu aspecto trivial, banal, o fato de que ela é acessível e de que ela produz impressões imediatas do mundo, né? E como é que a gente pode investigar esse mundo e investigar nós mesmos através dessas impressões e dessa linguagem. É um projeto largo, grande, amplo, bastante ambicioso, para mostrar a trajetória de um dos nomes mais importantes da fotografia internacional. E eu acho que, mesmo quem já conhece um pouco do trabalho do Daido Moriyama ou já viu outras exposições, vai se surpreender e vai poder, realmente, acompanhar o desenvolvimento do pensamento dele ao longo de todos esses anos e como esse pensamento foi se transformando. E aí